Oi, Dileuza, tudo bem? Vai chorar, vai chorar, vai sentir a minha falta, vai ver o quanto dói a rua da amargura. Sim, vai ficar batendo a tua porta, vai querer saber de você, vai ficar mandando letrinha, vai ficar mandando musiquinha, vai ficar te procurando, preocupadinho, te valorizando. Por quê? Tem muito neguinho folgado. Mas tem neguinho folgado. E tem mulher, gente, que tá aí sofrendo, não sabendo lidar, sendo submissa, mas não você, minha Dileuza. Hoje eu vou preparar você pra que você mostre pra esse cara quem é que é a dona do jogo e como que faz pra esse cara te valorizar, sentir a tua falta e chorar correndo atrás de você até os pés. E você firme, mas firme, chega de sofrer. Cinco atitudes garantidas que fazem esse cara te valorizar e sentir a tua falta. No final do vídeo, pra quem ficar até o final do vídeo comigo, eu vou mostrar três atitudes que você deve usar pra ex, pro ex respeitar você e sentir a tua falta. E lá, fechando o vídeo, é hora de eu mandar, como sempre, os meus beijos do Jober. No finalzinho, hoje, mandarei pra mais três gurias de todo o Brasil. Seja bem-vinda. Meu nome é Jober Albuquerque. Eu sou uma autoridade em conquistas. O homem que entende as mulheres. E esse momento é o momento que eu aproveito pra convidar você pra conhecer o Jober para Casadas. Tá lá, gente. Um canal especialmente pra você, menina casadinha, que tá no relacionamento há algum tempo, quer falar sobre maridão, sexo, vida a dois. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, também no primeiro comentário fixo, o link pra você conhecer. Tá? Adonadojogo.com.br é o meu novo curso, agora com live exclusivas pras meninas. Uma vez por mês, durante três meses, eu farei uma live somente para as meninas que fazem o curso pra responder perguntinhas de vocês. Tá? Quer saber mais? Adonadojogo.com.br e tudo que você precisar pra falar comigo, coloca Jober Albuquerque no Google e divirta-se. A coisa que eu mais escuto de vocês é Jober. Eu quero tanto que ele sinta a minha falta. Ai, Jober, eu quero que ele me valorize. Ai, Jober, eu quero que ele chale por mim. Eu quero que ele coma na minha mão. Não. Aprende a dizer não, Dileuza. Não, não. Digo não? Ele não vai sair com outra? Não vai arrumar outra? Cara, contigo, sem tigo. Se o cara não pressa, ele vai estar contigo, com outra, e com as outras, e com todo mundo. Aprenda a dizer não. Ah, bonitinho. Sábado, não posso. Já tenho compromisso. Mesmo que o seu compromisso seja com o seu travesseiro. Ele não sabe. Mas aquela coisa de o cara toda hora tem você à disposição dele. A hora que ele quiser, você já está na mão dele. Ah, não te valoriza. E tem mais uma, hein? Isso aqui eu já fiz em consulta no meu consultório com paciente minha e deu super certo. O que que acontece? Ela, além de dizer não, ela botou a escassez junto. Como é que fez? Assim, ó. Cara, putz, que pena. Já tenho compromisso, não vai dar. Mas olha, eu posso tal dia. Aliás, é o único dia da semana que eu tenho folga. Ou seja, só tem esse dia Natal aqui durante a semana e se você quiser. Porque é meu único dia de folga. Subentende-se que no meu único dia de folga eu vou fazer alguma coisa. Se você não me levar para passear, eu vou sair com outra pessoa. Tem uma coisa também que eu quero chamar muito a atenção de vocês mulheres que é o tal de você estar sempre à disposição desse homem. Sempre. O cara liga. Ai? Ele diz, ai? Não, acabou. Acabou. Às vezes, não atende a ligação dele. Não atende. Você viu? Não. Deixa ele pensar que eu estou ocupada. Deixa ele pensar o que eu posso estar fazendo. Deixa ele imaginar. Deixa ele sofrer. Deixa ele chorar. Deixa ele me valorizar. Depois de uma meia hora, quarenta minutos, você manda um WhatsApp para ele. Ah, você me ligou? Puts, cara. Desculpa, eu nem vi. E aí, tudo bem? Você queria falar alguma coisa comigo? Mas, falando em às vezes, você também demora para responder a ligação dele. Ligou, você... Hum, demora para atender. Não atenda rápido. E quer ver uma coisa que você tem que fazer? É a regra dos três do Jouber. Quando a gente fala de mensagem pelo WhatsApp ou qualquer outra rede social, às vezes você responde rápido, às vezes você fala opa, só um pouquinho, estou ocupada, já falo contigo. Às vezes você demora para responder e às vezes até nem responde, responde no outro dia. Para que ele comece a sentir que não é prioridade, para que ele sinta a tua falta, para que ele sofra e valorize a tua presença. Se você está dada demais, se você está o tempo todo escrachada na frente desse cara, como é que ele vai te valorizar? Tudo que é de graça, pouca gente valoriza. Tudo que tem um preço muito baixo, pouca gente valoriza. Eu nunca vou esquecer que um dos grandes mentores que me prepararam para eu chegar até aqui, uma vez ele falou o seguinte, cara, se eu disser para você, se eu disser para você que eu tenho uma fórmula mágica da felicidade para mudar a tua vida, que essa fórmula mágica custa 50 reais, você vai comprar a minha fórmula mágica. Mas na hora de fazer essa minha fórmula mágica, o meu programa, você tem que acordar às 6 horas da manhã para fazer a fórmula mágica. Só que, todos os dias. No primeiro dia, você pode até acordar, mas no segundo, você já vai dar preguiça, você é acostumado a dormir até a tarde, que eu sei, Jouber Albuquerque. Aí o que acontece? Você fala, ah, tudo bem, perdi 50 conto. Não é? Tudo bem. Agora, se eu disser para você que a minha fórmula mágica custa 25 mil reais, você vai apostar e vai ter que acordar às 6 da manhã e vai todos os dias fazer. Por quê? Você não é louco de dizer assim, botei fora 25 mil reais. Gente, o que eu fiz? Estou ficando louco? Estou rasgando dinheiro? Aí você vai fazer a minha fórmula mágica. Eu aprendi com isso e trago para vocês agora. Se você tem valor, se esse cara aprende a te valorizar, se você não se entrega fácil, ele passa a te respeitar. Falar em respeito, eu quero pedir o carinho de vocês para se inscreverem aqui no canal. Eu respeito muito cada uma de vocês e peço de todo o coração que você se inscreva, tem conteúdo só para o teu crescimento. Olha, não é uma inscrição jogada fora. Te juro que você vai ter um bom retorno se inscrevendo no meu canal e ativando as notificações. Mas isso eu tenho certeza que é para o teu crescimento, tá bom? Não é tempo colocado fora, mas nunca, em momento algum. Parou de desespero, parou de correr atrás, parou de pagar pedágio, pagou com aquela coisa assim de você, o tempo todo está ali, liga, responde, fica stalkeando, fica vendo se ele está online, fica comentando foto, fica isso, fica aquilo. Não. Acabou. Parou a stalker, parou a desesperada, parou aquela que não vale nada. Vamos mostrar para o cara que eu tenho valor? Sim, senhor. Outra coisa, é tu que encerra as conversas, não ele. Estão conversando, está super legal, está tudo dói, bonitinho, tem que sair, amanhã acordo cedo. Bonitinho, chegou alguém aqui, já volto, falo contigo. Ah, peraí que eu já volto. Não volta. Deixa ele esperando, não volta. que é para o cara sentir-se, putz, de leuza não é fraca não, mano. Não volta. Se voltar, ah, final da tarde, ah, tem algo que eu vou te contar. Essa aqui é top. Essa aqui a gente já fez também, lá na Albuquerque, psicanálise clínica, já usamos essa aqui. Tipo assim, cara, eu tenho uma coisa para te contar. Aí estão conversando, e ele, o que que é? Não, pera um pouquinho que eu já volto. Vaza. Deixa ele esperando o que você tem para contar. E quando voltar, lá de noite, o que que era se tinha para contar? Ah, nem lembro mais. Ou seja, só fez um gancho, só prendeu o cara, tá? Faça com que ele fique apavorado. Tem uma, que você tem que fazer para ontem também, que o cara não está te dando valor, não está te dando muita moral, e você quer fazer com que ele sinta a tua falta, e não sei o que. Você vai sair com as amigas, com os amigos, vai postar tudo isso na tua rede social, vai mostrar que está bem, que está linda, vai mudar o perfil do seu WhatsApp, mudar o perfil das suas redes sociais, e vai, se possível, mudar o corte de cabelo, uma roupa, uma cor de unha, vai ter uma mudança em alguma coisa. Mude o teu visual em algum momento, para que ele pense o seguinte, o que será, por que que ela está mais bonita, por que que ela mexeu no visual, será que ela está saindo com alguém, deixa o cara chorar, sofrer e se preocupar. Tá? Agora, conforme eu prometi para vocês, como que você deve agir para tratar com o seu ex, para o seu ex sentir falta, para o seu ex doer o cotovelo. Primeira coisa, você trata ele como amigo, é só três toques. Primeiro, trate como amigo, amiguinho, de boa, mostrar que você está bem, que não está com saudade, mesmo louca para voltar com ele. Amigo, coisa rasa, nada mais do que isso. Cara, segundo, não beba, para depois virar a cabecinha e se entregar. e quando eu falo no bebê, é para você não cair no risco de começar a ficar com ele, ir para a casa dele e o cara de ex-amorado começa a ter você como um contatinho, como um ficante, só para sexo e diversão. Então, não vire contatinho. E num terceiro, abra uma conexão. Conexão do tipo assim, cara, eu estava pensando, e a tua mãe? Continua fazendo aqueles docinhos, nossa, adorava aquele pãozinho que ela fazia. Ah, tu lembra quando a gente foi em Sorocaba? Cara, as conexões para ele lembrar de momentos bons, mas só isso na amizade, tá? Momento, Jôber, de mandar beijos. Se você quer que eu mande um beijo para você, aqui embaixo, diga a sua cidade e o seu estado para que eu mande um beijo para você e não esquece do nome completo. Quero mandar um beijo hoje para a Adriana de Indaiatuba. Querida Adriana, um beijo para você. Adriana é uma das melhores corretoras de imóveis da região de Indaiatuba. Um grande beijo para você, viu? Obrigado pelo carinho. A minha querida Lineuza, que é de Ouro Branco, Rio Grande do Norte. Um beijo para Rio Branco, grande abraço para essa... para... para Rio Grande do Norte. Um grande beijo para Ouro Branco e para a minha querida Lineuza. E para fechar, eu quero mandar um beijo também para Noana, é de Jaguariúna, São Paulo. Tá, meus amores? Um grande beijo. Obrigado pelo carinho. Escreva aqui embaixo tudo o que você quiser que eu grave nos próximos vídeos. Um grande beijo. Amor e paz. Amor e paz.